E aí, galera! Tudo certo com vocês, comigo? Tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo, galera, de Pokémon TCG Online ainda. E agora sim, o nosso deck novo para enfrentar aqui a Judy com seu deck de lutadores. Galera, por que a Judy? Porque eu achei que seria oportuno jogar aqui contra ela. Tem várias classes, galera, que são ruins aqui para decks aquáticos. Eu quero conseguir umas vitórias contra decks aquáticos. Então a gente vai fazer dessa maneira. Deixa eu jogar o Dudu aqui primeiro. Eu tenho o Dudu na minha mão, inclusive, também. Eu tenho a sequência aqui. Boa! Ok, a Judy não tinha nenhum Pokémon inicial para usar. Espero que eu tenha um só. Ok. Tá ok. Sim, né? Quero comprar a minha cartinha, sim. Mais uma energiazinha. Podia não colocar nenhum Pokémon aqui, né? Já para matar o teu e já resolver a Judy, galera, com a velocidade do foguete. Deixa eu, entretanto, fazer uma coisa aqui. Fazer isso. Fazer isso. Ok. Jogar duas moedas, cada cara, né? É cada cara. O que é que eu... É da ataque de fúria. Ok. Eu tenho uma proteção? Eu tenho resistência. Ok. Verdade. A resistência continua, né? Continua. Deveria atorado isso antes. Deveria. Mas tudo bem. Ok. Já tá safe ainda. Tem um... Eu tenho uma de carta disponível. Eu pego esse uma de carta. Eu nem vi o que a carta fazia direito. Mas tudo bem. Ok. Pegamos ali. Eu não consigo atacar porque o meu único golpe, a galera, causa... É. Tudo bem. Tá. Tá ok ainda. Caraca, ela tinha 28 mil cartas. Ela não usou nenhuma. Como é que isso pode ter algum sentido? Não entendi nada. Vamos usar então a esse. Me aprecio. Aprecio. Vamos lá. Matar ele aqui. Ok. Talvez não. Talvez ainda não. Muita galera sorte envolvida é sempre um problema pra mim. Por que eu não tô jogando uma carta sequer aqui? Isso tem me causado um certo desconforto. Deixa eu usar o Articuno. Podia fazer o combo também com o Goldin, né? Dar cura com o negócio. Bom no Tocuno. É. Na verdade eu tô, né? Tá. Mas vamos lá com o Dodril aqui. Ficar de boas. Agora eu vou ter um overkill meio grande, hein, Dodril. Não precisava disso tudo não. Mas tudo bem. Ficou ali a galera se mostrando um pouco. Ih, rapaz. Eu sou resistente ainda, que é sempre bom. Mas doeu isso aqui pra mim. Deixa eu usar isso aqui aqui. Três vezes. Um. Tá, foi bom. Três vezes teria matado ele. Agora eu ia ter resolvido essa batalha pra mim, né? Ainda vai resol... Como é que isso é possível? Como é que é? Não faz sentido pra mim isso. Vamos usar a energia aqui no Articuno. Não sei nem porque eu já ganhei. E na verdade tem uma chance remota de eu não ter ganhado. Agora já confirmou. Eu ganhei mesmo. Mas eu não entendi como alguém pode ter tantas cartas. Nenhuma carta delas ser interessante. Ela não tinha nenhum pokémon básico entre todas aquelas cartas que ela tinha na mão. E nenhuma carta que permitisse comprar um pokémon básico. Bom, aparentemente foi o caso, né? A gente conseguiu ela ganhar com o Dodril aqui. Uma batalha que parecia... É... Incoerente. Deixa o... Deixa o... Deixa eu usar a Sombra Florestal aqui contra ela. Contra a Jude. Vamos ver se eu consigo... Não era contra tu não, Grace. Era contra a Jude. Ah, filha da mãe. Esse Grace é um palhaço. É uma coisa de varia um pouco agora. Pro vídeo talvez seja interessante. Não pra mim. Não pros meus objetivos. Ok. Ele é que tá carregando, inclusive. Meu Deus. Vamos lá. O que a gente faz aqui? Ele é elétrico. Mas pokémons de planta não devem se dar mal contra os pokémons dele. Eu sei, cara. Que é bom. Usar o Rowlet. Eu tô querendo saber se eu uso ele na frente ou uso ele depois. Mas acho que eu vou usar na frente, né? Porque talvez o melhor fosse investir nele a longo prazo. Mas vamos assim mesmo. Ok. Compre 6 cards na mão. Se eu sou com medo de jogar. Compre 8 cards na sua mão. Deixa eu usar primeiramente isso aqui. Isso aqui. Agora é isso aqui. Ok. Vou gostar de cartas. Acho que eu vou fazer isso. Vou pegar a evolução mediana do Rowlet. Pode descartar isso. Descartar a energia no cacho bom. Vou descartar os dois paras. Vamos pegar o estágio evolutivo intermediário. Do Rowlet. Porque o último eu já tenho na minha mão, né? O Dartrix aqui. Agora a gente energiza. Não, eu já energizei. Não posso bater que o meu turno é o inicial. Então vamos deixar o Grayson fazer o que ele tem que fazer. Mas olha que entra aqui ali. O que é que isso faz? Ele se energiza? Deixa eu ver qual é o melhor golpe que eu posso dar. A folhagem causa 20. Está causando de dano no pokémon do seu oponente. Causa 20 de dano a um dos pokémon do seu oponente. Talvez eu possa escolher, né? Onde eu quero dar o meu dano. Eu vou escolher a frente mesmo, por enquanto. Vamos lá. É. Posso escolher o alvo. Mas eu vou mudar a frente. Se eu tomar essa porrada aqui. Eita. Ei, caraca. Ih, rapaz. Eita, poxa. Ainda bem, hein? Isso aqui faz o quê? Ficar toda a energia. Vou tomar a disciplina. Agora está paralisado. Me dá 70 paralisia. Bom, eu ainda vou fazer isso. Eu acho que eu podia recuar também, mas eu acho que não é uma pedida aqui. Você vê que eu vou matar ele esse turno já, né? E é. O Pássaro Bravio é um golpe bem roubado. Talvez eu já tenha até, diante das circunstâncias, empacotado esse jogo. Depende se ele vai conseguir comprar muitas cartas no próximo turno dele. O Pássaro Bravio é um pouco mais ameaçador. Na verdade, não. Na verdade, continua tão irrelevante quanto antes, né? Porque a gente já está aqui bem de boa. Pássaro Bravio. E a gente dá mais uma biscoitada. Duas batalhas bem diretas, porque nenhum dos adversários usou multi-pokémons, né, galera? Para nos contrapor, infelizmente. Essa batalha foi útil para alguma coisa? Ou eu já tinha vencido com o deck de planta aqui contra ele? Eu já venci a Judy com o deck de planta? Vamos terminar aqui, galera, então, com mais um jogo hoje. Só que dessa vez contra a Judy. Contra a Judy, hein? Ok, rematch da Judy. Para a Judy conseguir ganhar de nós. Não que eu queira que isso aconteça, lógico. Ok. A Judy tem uma cara de triste, né, galera? Lembra minha infância. Mentira, minha infância foi até bem ok. Deixa eu passar para cá. Não estava tão triste assim, não. Estava de boa. Deixa eu passar para cá. Ok. Tá bom. Vai. É, a Judy dessa vez comprou, galera, os pokémons do banco dela. Ninguém pode negar isso. Isso aqui faz o quê? Comprar três cartas. Essa carta é excelente. Esse... O Rib aqui é supinto demais. Vamos fazer a mesma estratégia da outra vez, galera? Se eu energizar esse filho, faz o quê? Um daninho. Mas eu acho que faz mais sentido para mim. Energizar alguém. Eu acho que eu vou colocar, galera, um pokémon básico no meu baralho aqui na minha... No meu negócio, justamente para dar aquela... Como é que se diz? Aquela reciclada no deck, como sempre, né? Eu sou resistente. Resistência está entrando gostoso aqui. Eu não estou preparado para cabeceá-lo, né? Então vamos jogar essa energia no Pic-Pack aqui. Consigo dar uma... Catucadinha ali nele. Ok. Ele ainda não consegue fazer nada. Só no próximo turno. Veio todos os... Polet que eu tinha aqui. Vamos começar a energizar o outro. Dez... Tá bom. Eu tenho o dono reduzido, então ainda... Eu não vou morrer esse turno ainda não. Nem no próximo, talvez. Não sei que ele evolubis. Que é o evolubis. Mas está muito sorte nesse seu patins aí, querido. Está muito patinador a você, para o meu gosto. Ih, faixa musculosa. Mas ele usou outro pokémon. Tudo bem. Vinte. Ou seja, eu tenho mais outro turno aqui. Vou energizar o rolete até o seu último nível. Vou dar mais um esmagamento aqui. Ver se consigo, com alguma sorte, dar um pouco mais de dano. Não consegui. Infelizmente. Tem várias cartas que são boas aqui para eu pegar agora. Queria pegar alguma delas. Se não for pedir demais. Essa é razoável. Mas não era isso que eu tinha em mente, não. Vamos lá, então. Causar mais dez aqui. Qual o golpe que o Kengasgan causa? Que eu vou morrer agora no Kick-Pack, né? Eu usou o golpe de número um. Por que ele evitou me matar aqui? Ele sabe que eu vou trocar pelo Kengasgan. E está querendo se segurar. É isso? Não sei o que eu queria fazer aqui. Talvez seja isso. A Judy está indo ali, galera, no outro nível de estratégia. De novo, agora não fez sentido nenhum, mas... Nem com a minha boa vontade. Isso aqui faz o que agora? Hum. Por que que eu estou com a garantia, né? Se eu troco, eu perco minha garantia. Mais quatro moedas de leia. Quais são as chances? De eu errar tudo. Mínimas, né? Foram assim umas palavras do Nubege. Até o Pokémon dele acertar quatro coruas consecutivas. Eu não acredito que isso realmente aconteceu. Sincere. Bom, tudo bem. Não está nada bem, não, mas... Estou aqui numa lógica de... Eu tive sorte nos outros jogos, então... Ok, eu acho. Eu acho, I guess... Ainda estou um pouco desacreditado do que aconteceu aqui, para ser bem sincero com vocês. Estou sinceramente desacreditado do que aconteceu aqui. Ai, ai, viu? Eu consegui, galera. Em quatro jogadas de moeda, perder todas as vidas. Todas elas. Todas. Todas, todas. Como isso é possível? Eu não sei. Vai causar o mínimo de dano, por causa do negócio, né? Mas eu posso matar ele. Não seria difícil para mim, inclusive. Eu preciso de três. Depois de eu ter errado quatro no mesmo turno, acho justo acertar três no mesmo turno. Não é nem quatro. São três. Aí! Deu uma compensadazinha, é isso? Aqui. Um pouco de justiça aqui para nós. Eu devo morrer agora, não, porque eu não consegui me bater ainda. Agora talvez sim. Se eu conseguir esse golpe me dar de dano, o suficiente. Vamos lá. Eu vou dar quanto aqui, senhor? Eu vou entrar, galera, com o Dartrix, que eu já estou com a evolução aqui no meu. Esperando o meu banco aqui. Esperando por ele, já. Estágio de bota aqui. Aí energiza. Esse aqui eu tenho a evolução dele aqui, né? Esse aqui é o estágio... É que eu não tenho o estágio completo. O que é que... Estou em dúvida em que energiza isso aqui. O que é que ele faz mesmo? Uma vez doente sua, a vez de jogar, você pode procurar um pokémon. Seu barato reservado e colocar na sua mão. Tá, eu vou jogar nele, né? Ele tem umas habilidades bem interessantes. Vamos lá dar o Pássaro Bravil. Grande Pássaro Bravil, sempre bem roubado. Melhor golpe não há. Comprei um biscoito. Biscoito é bom, agora que eu estou danificado. O biscoito vai ser miúte. Ah, que golpe curioso esse. Estou pensando se eu uso o outro golpe que eu tenho aqui, mas isso não faz sentido nenhum. Posso usar a habilidade desse pokémon? Ah, é. Sempre posso usar, até quando eu não estou com ele na frente. Muito roubada essa habilidade. Ok. Não é que eu vou usar muitos pokémons que eu pegar aqui. Mas de toda maneira... Vou usar isso aqui. Mas isso aqui não está habilitado para me atacar ainda. Esse Raureano aí. Então está 6. Mais que pegar os pokémons como sempre do meu deck, né? Que eu vou dar aquela limpadinha no deck clássico que a gente está se buscando. Eu vou aqui de Pássaro Bravil de novo? Acho que sim. Vou energizar aqui o nosso querido Shiratói. Deixa eu ativar o efeito dele de novo. Não sei se eu estou atrás de alguma coisa. Na verdade eu estou atrás de um Darkerick, sim. Essa combinação de habilidades. Eu vou ter feito isso até no próximo, no outro turno, já. Ok. Já começo a energizá-la. Porque eu não vou precisar, provavelmente. Essa batalha está encaminhada. Ela não tem como causar muito dano. Na atual conjuntura dos pokémons dela ali. Ela tem um pokémon perigoso. Mas o pokémon perigoso dela... Não tem energia suficiente para me fazer algo de importante ainda. É ok. Esse golpe é bem chato, na verdade. Ok. Mas eu causo dano bastante. Eu tenho 140. Vou entrar no golpe suicida aqui. O que não me agrada, né? Matar o meu próprio pokémon. Para conseguir a vitória, mas... Vamos lá. É a vida. Realmente, o suicídio aconteceu, mas ele foi, galera, kamikaze, né? Suicidou, mas conseguiu a vitória. Vou deixar até que ele fique aqui, galera, como pokémon principal. Nosso Shinotic, já que eu nunca usei ele dessa maneira normalmente. E demos, ali, galera, a chance do rematch para a nossa querida Judy. Conseguimos fazer três batalhas no mesmo vídeo. Infelizmente, não é nenhuma completa aqui. Não conseguimos terminar, né? Concluir, porque eu cliquei errado na batalha contra o carinha. Mas é a vida. É que não deixe de clicar no gostei. Se inscreva no canal para mais um videozinho aqui de Pokémon TCG. Eu agradeço. Queria compartilhar o vídeo com os amigos. Eu já falei isso tudo. Então, sejam muito bem-vindos que se inscreveram agora. Abraços. E fui! Abraços.